Música Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Fontenelle rebate Flávia Alessandra. Você não tem direito a nadar. Após a atriz Flávia Alessandra se pronunciar sobre o processo de herança do ex-diretor e ator Marcos Paulo, fazendo duras críticas à postura de Antônia Fontenelle, a apresentadora publicou um vídeo com mais de 35 minutos respondendo a cada ponto abordado por Flávia. Antônia afirma que Flávia se apoia em um testamento feito no ano de 2005, antes de ela conhecer Marcos. E que uma carta que teria sido escrita pelo próprio Marcos Paulo garantindo-lhe parte de seus bens não seria válida por motivos burocráticos. Sei que essa carta é passível de discussão, porque o inventariante não fez como tinha que ser feito e não instruiu seu cliente. E aí o que você achou? Comentem.